Mas se você quiser dizer somente, ah, legal, pode dizer, ah, bello, bello é legal, ou é uma, isso daqui é uma gíria, não faz parte do italiano formal, tá bom? É uma gíria que nem sempre é tão aceita, dependendo da região, dependendo da pessoa com quem você está falando, não fale se você estiver num ambiente formal, mas é figo, figo é a mesma coisa, legal, é bello. Se tiver que escolher entre um e outro, prefiro bello, porque o bello se encaixa em qualquer situação, figo é muito coloquial, é mais entre amigos e tal, mas é a mesma coisa, significa legal. Ou interessante, interessante, igual ao português, só pronúncia, né? O A no italiano é sempre aberto, o A antes de N ou de M, é A, não tem, o italiano não tem esse som nasal, então não é interessante, é interessante, é interessante. E o T final é sempre pronunciado, como T, E, tá bom? A gente aqui não fala I no lugar do E, ou então o som do T vai ser sempre T, não vai ser nunca interessante. Esse T é uma outra sílaba que produz esse T aqui em italiano. Tchau, tchau.